Olá, sejam bem-vindos ao portal Entretudo. Hoje vamos falar sobre o resumo do capítulo 19 da novela A Desalmada, que irá ao ar na segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022. Otávio reclama com Letícia por ela ter ido até a Fazenda Novo Amanhecer e a ameaça, dizendo que se ela continuar com suas crises de ciúme, irá pedir o divórcio. Fernanda confessa diante do túmulo de Santiago que tem medo de ficar sem coração, por todos os danos que aquele homem lhe fez, mas reconhece que sente algo muito especial para o Rafael. Fernanda descobre que Rafael vai se casar com Isabela. Rafael garante a Davi que quer conversar com Fernanda para esclarecer as coisas e confessar que está muito apaixonada por ela. Júlia não hesita em humilhar Germano. Fernanda garante a Joana que merece essa traição por acreditar em Rafael, que chega no rancho para conversar com ela, mas ela o confronta por esconder seu casamento com Isabela e, diante da raiva, não hesita em lidar uma bofetada. Fernanda chama Rafael de cínico e saca uma espingarda para expulsá-lo de sua casa. Otávio aproveita o fato de a família estar reunida para dar a Rafael seu colar e garante que quando o filho mais velho de um toscão se casa, esse importante símbolo é herdado. Fernanda garante a Joana que o melhor é nunca mais sentir nada por ninguém. Rafael vê Fernanda minutos antes do seu casamento e corre atrás dela. Júlia descobre que Letícia já se reconciliou com Otávio. Minutos antes do seu casamento com Isabela, Rafael garante a Davi que não pode esquecer Fernanda, então se dispõe a ir buscá-la. Após a traição de Rafael, Fernanda está determinada a se vingar da família toscana. Rafael se recusa a se caçar com Isabela, para espanto de todos os convidados. E aí, o que vocês acharam do capítulo de hoje? A Fernanda será capaz de perdoar a traição do Rafael? E a Júlia, o que fará para destruir o casamento de Otávio e Letícia? Gente, o Rafael que disse que não queria casar no meio da cerimônia. Eu não sei vocês, mas eu já estou ansiosa pelo próximo capítulo. Se você não quer perder nada do que acontece em A Desalmada, peço que deixem seu like, seu comentário e não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal. Até o vídeo de amanhã!